Gente, fala sério! Essa nova geração de videogame está demais, né? E neste vídeo, quero te mostrar todas as novidades do Xbox Series S, o Xbox mais compacto e poderoso da Microsoft. Com ele você vai entrar de vez para a era dos títulos digitais, isso porque os jogos e backups podem ser salvos na nuvem. Além disso, você pode encomendar e pré-instalar os jogos pra que eles estejam prontos no dia do lançamento. Demais, né? Já o armazenamento interno é de quinhentos e doze giga, e se precisar de mais espaço é possível conectar uma expansão de mais um Tera. Ah, e com a nova técnica de renderização de imagens, chamada Ray Tracing, o Xbox calcula o traçado da luz ambiente em tempo real, gerando imagens SIMPLISMENTE impressionantes com até cento e vinte FPS. E tem mais, o tempo de carregamento também está mais rápido, graças a um SSD de altíssima velocidade na leitura dos jogos. E olha, já são vários títulos otimizados para o Xbox Series S. Outro detalhe que eu adorei é que o novo controle do Xbox ficou ainda mais ergonômico e rápido aos comandos. Além disso, o direcional foi alterado pra dar mais precisão nos movimentos em todas as direções. Já os gatilhos ganharam uma nova textura, o que faz com que os dedos fiquem mais firmes e escorreguem menos durante os jogos. Sem falar do botão dedicado pra compartilhar os jogos. Legal, né? Eu adorei o novo Xbox Series S. E você? E olha, se quiser ficar ligado nos próximos lançamentos, aproveita e se inscreve no meu canal. Te espero por lá!